Gente, vocês querem cair pra trás? Olha o número de inscritos em tempo real do canal do senhor Isaías Papinho, gente Tô registrando aqui agora, são 21 horas e 4 minutos do dia 3 do 2 de 2019 Prestem atenção nisso, você que você não vai acreditar, mas detalhes, tá? Como eu tenho colocado lá, o canal dele não tem uma única tag de canal, nem de vídeo, nem de inscrição nem de nenhuma inscrição Aí você se pergunta, pra que o Youtube então nos faz perder tempo com isso? Olha pra isso, gente, dá pra acreditar? Gente, eu acho que nem sequer o Felipe Neto, se eu botar aqui, eu acho que ele tá subindo uma velocidade dessa, coisa de louco, gente olhe pra isso imagina quando você estiver vendo esse vídeo e você comparar a hora só registrando aqui, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto